Olá família do meu canal Everso Cadu Ribeiro, sejam todos bem-vindos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais, compre um valeu de mais para ajudar o canal. Hoje eu passo uma poderosa oração, nunca vista aqui no youtuber, é muito perigosa, se fizer a oração, não tem mais volta, o seu amor vai ficar se rastejando aos seus pés, com este encanto, com este poder, dessa oração, ninguém mais vai tirar o seu amor do seu caminho, vai vir com toda certeza, muito apaixonado por você, e nunca mais vai querer desgrudar, e vai estar sempre ao seu lado, e muito importante, que escute a oração direto do youtuber, até o fim. Quando você escuta direto do canal do youtuber, se forma uma corrente tão forte e tão poderosa, que seu pedido se realiza, trabalhos de amarração amorosa, trabalho para afastar o rival, e vários tipos de trabalhos, pacto de Lúcifer, pacto de Lilith, e todos os tipos de pactos. Vamos à oração. Minha amada e poderosa deusa Lilith, e com os seus poderes, me traga agora, neste momento, a pessoa que eu amo, esteja sempre em minhas mãos, eu diga o seu nome. Eu invoco todos os poderes da deusa Lilith, para que me traga agora, nome da pessoa amada. Para que esta energia possa fruir cada vez mais sobre a pessoa que eu amo, nome da pessoa amada. Que nessa energia, ela sempre pense no meu nome, e sempre ouça a minha voz, sendo levada pela deusa Lilith, que esta energia da sedução, traz agora para mim, diga o seu nome. Nessa força, nesse poder, eu prometo, ó Deusa Lilith, sempre te homenagear, em todos os seus poderes e forças. Faça nesse exato momento, aquele nome da pessoa amada. Para que essa energia sempre pense em mim, sempre tire as pessoas que querem estar ao lado dele, para atrapalhar e afaste para bem longe, para que ele nunca veja mais. Assim eu peço. Eu peço que vós, ó Deusa Lilith, que o seu olhar, do meu amor, sempre esteja vidrado em mim. O tempo todo, enquanto não sentir o gosto da minha boca, dos meus beijos, faça sempre pensar em mim, o tempo todo. Ó poderosa Deusa Lilith, amarra nome da pessoa amada. Para que você não tenha paz, não tenha sossego em parte nenhuma. Ó poderosa Deusa Lilith, trabalhe para mim, enquanto não me procurar, não dê paz. Traga da onde esteja, entre em sua vida. Me dê esta bênção, esta alegria, esta paz. E me traga a ele de rastro, nome da pessoa amada. Que as energias entrem no seu corpo e faça sentir amor incontrolável, sempre por mim. Diga o seu nome. Que sempre necessite de mim, a todo momento. Me deseje, não dê sossego, enquanto não vir nas minhas mãos. Seja agora, venha. Nome da pessoa amada. Você só sinta a vontade de vir me amar. Venha atrás de mim. Seja agora, com os poderes da Deusa Lilith. Me dê estas forças, para que não force essa energia, mas que essa energia sempre esteja atuando em seu corpo, em sua mente, em seu espírito. E force com toda a sua energia e faça vir agora. Nome da pessoa amada. Mas faça até que ele venha, a minha procura, seja agora. Traga agora, faça vir, ó poderosa Deusa Lilith. Faça vir para mim, nesse exato momento, com as forças dos anjos de Lúcifer. E venha sempre ao meu encontro, o meu homem. Nome da pessoa amada. Para que as suas energias sempre amarre para mim. Que assim seja feito, assim está sendo feito. Eu tenho a certeza que toda a magia de vós, ó Deusa Lilith, já está sendo atendida, nas forças do seu poder. Assim eu entrego ele, em suas mãos. Nome da pessoa amada. Para que venha sempre a minha procura. Eu necessito dele, nesse momento. Me ajude, ó Deusa Lilith. Para que eu possa estar sempre ao lado dele. E ser feliz com o meu amor. Nome da pessoa amada. Assim eu te peço, ó Deusa Lilith, rainha do amor e da sedução, senhora do fogo e da luxúria. Nesse momento, aqueça o coração do meu amor para mim. Diga o seu nome. Ó poderosa Deusa Lilith, faça ele sempre lembrar dos momentos de nós juntos. Se amando, alegre a alma dele, a felicidade, para que lhe pense em nós sempre juntos. Aonde quer que ele esteja, ó poderosa Deusa Lilith, me traga agora ele de rastro. Nome da pessoa amada. Para que esteja, vá em sua procura. Me traga amarrado agora. Nome da pessoa amada. Faça lembrar dos nossos tempos e dos nossos momentos juntos, se amando. Que alegria e felicidade sempre reine em nossas vidas. Que ele só tenha felicidade quando estiver junto a mim. Diga o seu nome. Com todo o seu poder, com toda a sua força, ó Deusa Lilith, me traga agora para a minha casa. Nome da pessoa amada. Pelas suas forças e todos os seus poderes, ó Deusa Lilith, com o poder do fogo e do calor, dessa poderosa emoção, dessa energia poderosa, atue sempre no corpo de nome da pessoa amada. Para que possa enxergar sempre as feitiçarias e demandas da maldade de pessoas má. Que nós afastarmos, nesse momento, a inveja e o mal olhado e as energias pesadas do mal. Que possa, nesse momento, afastar dos nossos caminhos e ficar à distância de nós esta energia negativa. Assim, o desejo que seja afastado e queimado pelos seus poderes, ó Deusa Lilith. Ó Senhora Poderosa, faça que essa energia do mal sempre se afaste dos nossos caminhos. Fique sempre distante de nós. Cubra com as suas asas e nos proteja de todo o mal. Peça também a Lúcifer que cubra com as suas asas e traga o meu amor para mim. Hoje mesmo, nome da pessoa amada. Para que venha, mas sem demora, esteja sempre em minha companhia, ó poderosa Deusa Lilith. Possa, nesse momento, possa, nesse momento, com a sua energia, a tornar esta paz sempre ao meu lado. E que a alma dê, nome da pessoa amada. Seja trazida agora, nesse momento, e que nossas almas sejam banhadas com todas as suas essências do amor. Ó poderosa Deusa Lilith, nas essências do seu amor, que jamais deseje outra pessoa, que seus olhos somente olhem para mim o tempo todo e me deseje. Ó poderosa Deusa Lilith, com o seu poder do fogo sagrado, energia poderosa, que queime todo o mal, nesse momento, todas as obras de feitiçaria e magia que foram feitas contra nós. Assim, nesse momento, quem a fez, para que nunca mais tenha esta coragem de se atrever a mandar qualquer demanda para nós. E com a força do teu fogo, seja queimado toda esta obra de energia do mal e das trevas, que está a nós perturbar. Seja afastado para sempre. Eu confio em ti, ó minha amada senhora, Deusa Lilith, minha deusa da luxúria e do amor. Minha felicidade, com as suas magias, vai trazer para mim ele, nome da pessoa amada. E pelas forças que movem os ventos, e pela força da terra, e do fogo, e da magia. Para que possa transformar esta energia, esta força, nessa energia do amor, para que possa ser lançado sobre nome da pessoa amada. Oh, vai, na sua direção, oh Deusa Lilith, vai, gire, mas gire e torne a girar, para me trazer agora, oh meu amado, nome da pessoa amada. Quebre as suas energias e todo o seu poder, oh Deusa Lilith, amarra, nome da pessoa amada. E pelas suas forças, oh poderosa Deusa Lilith, em todo momento, a sua poderosa força do amor, entre no corpo, nome da pessoa amada. E venha ser comigo, ser muito feliz, aos meus braços, apaixonado e com muito amor, e muito desejo. Eu tenho a plena certeza, que a felicidade vai vir em minhas mãos. Você vai vir se rastejando aos meus pés, agora, nome da pessoa amada. Na força do seu poder, na força do seu interior, da sua energia, das suas forças, da sua magia, eu tenho um pedido a te fazer, fazer o seu pedido. Eu tenho a plena certeza, que a felicidade vai vir em minhas mãos. Poderosas forças, poderosas energias, da Deusa Lilith, com as suas energias, atenda sempre aos meus pedidos. E pelos poderes, pelos poderes, das estrelas e dos astros, que movimentem esta energia, que vá sempre em sua direção, nome da pessoa amada. Para que você fique, agora, sempre apaixonado e louco, de amor por mim, diga o seu nome. Ó poderosa Deusa Lilith, venha em suas forças, mostre agora todo o seu poder e sua grandeza. Mexa agora, ó Senhora, Deusa Lilith, Deusa do amor e da luxúria. Amarra, nome da pessoa amada. Eu te peço, se movimente esta energia do seu poder, esta força, e me traga agora ele de rastro, nome da pessoa amada. Ó poderosa Deusa Lilith, eu já estou cansado de sofrer tanta humilhação, Tanta tristeza, e tenho chorado sobre os cantos dessa casa. Não tenho mais dormido bem, não tenho comido e nem beber suficiente. Não tenho mais vontade de ver a vida. Eu vejo os dias passarem como qualquer outro dia. Parece que eles se repetem a cada dia. Não tenho mais a vontade de sair da minha casa. Eu perdi este ânimo. Ó poderosa Deusa Lilith, me atenda aos meus pedidos. Me atenda, eu suprico. Eu caio de joelhos agora a chorar e pedir a voz. Ó Deusa Lilith, tenha compaixão de mim. Clemência em seus poderes. Ó poderosa Deusa Lilith, me traga agora o meu companheiro, nome da pessoa amada. Para que esteja sempre agora ao meu lado e me defenda de todos os perigos e ataques. Ó poderosa Deusa Lilith, afasta de mim todos os inimigos de perto, tanto de mim como do meu amor. Brinde esta energia, uma brindagem tão poderosa em volta de nós, que nenhuma energia do mal possa entrar. Ó poderosa Deusa Lilith, com as forças das almas, para que nenhum mal possa entrar em nós. Seja nas suas forças e me traga agora nome da pessoa amada. Para que ele venha e se renda esta energia e veja que eu sou a pessoa certa para o caminho dele. E quando ele me ver, me abrace e seja um amor sem fim. Nas energias dos seus alimentos, eu peço que esta energia amarre para mim. Ele, nome da pessoa amada. E para que ninguém possa desmanchar e nós separar. Para que estes laços do amor que vêm da Deusa Lilith, seja agora, neste momento, forçado e prensado nas energias do seu poder. Ó Deusa Lilith, ó poderosas forças das energias dos espíritos. Ó poderosos portais do amor, abra agora, neste momento, para que os espíritos venham trabalhar e trazer você, nome da pessoa amada. Para que seja definitivamente você só, meu amor, que os espíritos, que as ondas da energia da Deusa Lilith e nas forças das almas se banhem agora nas essências do seu poder, da sua energia. Ó Deusa Lilith, me traga nome da pessoa amada. Para que nunca mais, mais deseje outra pessoa ou outra mulher. Você, nome da pessoa amada. Ó Senhora consagrada e poderosa, ó Deusa Lilith, com o seu poder, com a sua força, com a sua energia, só tenha olhos só para mim, ó meu amor. Assim seja feito, ó Deusa Lilith, que as forças permaneçam agora, sempre a entrar no corpo, espírito e alma de nome da pessoa amada. Para que permaneça e venha agora, em nome da Deusa Lilith, com as suas forças, ó Senhora do amor e da luxúria. Abra meus caminhos agora, limpe todas as energias negativas que estão em nós, para que possa sempre nós estar juntos e permanecer uma só alma. Ó poderosa Deusa Lilith, faça agora e aplique esta amarração poderosa na pessoa que eu quero e amo. Nome da pessoa amada. Nome da pessoa amada. E com as energias do universo, com as energias dos espíritos, que as forças dos seus poderes permaneçam agora, só na pessoa que eu amo. E que ele sinta este amor tão forte e tão poderoso, que a Deusa Lilith está transmitindo a marra. Nome da pessoa amada. Para que seja feita agora e sempre, se mostre perante a mim, você. Nome da pessoa amada. Com os poderes das suas forças, ó poderosa Deusa Lilith, venha até a terra e me traga o meu amor em meus braços. Nome da pessoa amada. Através dos anjos de Lúcifer, faça agora esta poderosa amarração definitiva do amor sobre o corpo, nome da pessoa amada. E com essa energia, brinde sempre as forças do universo, para que nunca mais escape das minhas mãos. Preserve este amor para sempre e venha todas as suas recordações boas, quando nós estávamos juntos. Receba com carinho e amor este poder da Deusa Lilith, você. Nome da pessoa amada. Para que fique nesse sentimento de amor e paz em seu coração, venha agora nessa força, nessa energia das almas. Que Deusa Lilith, esteja sempre unido a mim, para que faça essa energia ser mais forte no poder da Deusa Lilith. Me traga agora esta felicidade para minha alma, ó Deusa Lilith. Faça que Ele sempre esteja ao meu lado. Que seu coração, a sua mente, seja com amor e paixão e perdão. Venha até a mim, nesse momento, o meu amado. Nome da pessoa amada. E que as energias do seu poder moldem essa energia para que vá em sua direção e entre e invada todo o seu corpo e alma e espírito. Nome da pessoa amada. Para que esteja sempre em minha companhia, você. Nome da pessoa amada. Ó poderosa Deusa Lilith, conheceu os poderes, ó Deusa. O nosso amor seja cada vez mais forte e poderoso. E que esta união seja forçada nas suas forças e na sua magia. E fique por toda a eternidade o nosso amor, os nossos desejos. Venha você até a mim. Ó Senhora Deusa Lilith, faça esta firmeza, esta amarração em nome da pessoa amada. Assim eu me entrego em sua proteção, ó Deusa Lilith. Nesse momento eu fecho meus olhos e mentalizo nós dois juntos se amando fazer a sua mentalização. E que a energia do seu coração. Que o poder de todo o seu desejo seja cumprida nas forças da Deusa Lilith, assim há de ser. Nesse momento em que a presença do seu poder, da sua magia caia sobre o seu corpo. Nome da pessoa amada. Ó poderosa Deusa Lilith, me fortaleça agora na minha fé. Faça eu ser cada vez mais forte na fé. Para que eu possa, nesse momento, trazer a pessoa amada. Me ensina a ter fé e crer nas forças espirituais. Para que eu tenha sempre o pensamento positivo. E nunca negativo. E nunca desvie dos meus propósitos. Assim eu desejo e quero, para que todo o mal vá embora. Ó poderosa Deusa Lilith, nesse momento, eu prometo divulgar aos quatro cantos dessa terra. Em forma de agradecimento. Só assim, eu terei essa energia para poder também ajudar outras pessoas que também necessitam nesse momento. Assim, eu ajudando outras pessoas, também eu estarei me ajudando. E nesse momento, eu sei que Ele vai vir. Porque eu estou engrandecendo o nome da Deusa Lilith aos quatro cantos desse mundo. E aí eu sei que a Deusa Lilith vai trabalhar para mim. Que assim seja e assim sempre serás. Assim eu profetizo nessa poderosa oração do amor. E que os caminhos agora estão abertos. E que os poderes de vós, ó Deusa Lilith, já estão atuando sobre o meu amor. Seja glorificado esta força. Seja glorificado esta poderosa oração. Em seu nome, ó Deusa Lilith. Assim eu entrego todas as energias e meus pedidos a vós em suas mãos, ó Deusa Lilith. E sei que serei atendida em tudo que eu quiser. E que essa bênção do amor e da paz e da felicidade já estão caindo sobre a minha alma e meu corpo. Que assim seja para todos sempre. Assim se faça em todo o seu poder. Que assim seja. Amém.